Imagine no oitavo mês de gravidez, você vai ao médico e descobre que seu convênio não é mais aceito e você fica sem qualquer acompanhamento. Ou recebe a notícia no meio do tratamento contra um câncer que não poderá mais fazer quimioterapia e é orientada a procurar o Sistema Único de Saúde. Esse é o drama, porque passam os conveniados da Polícia Militar. Aos oito meses de gravidez, Cláudia foi até a maternidade Santa Brígida para uma consulta de pré-natal, mas não conseguiu atendimento. Na recepção do hospital, este cartaz informa que os pacientes do plano de saúde da Polícia Militar, do qual ela faz parte, não serão mais atendidos ali. Eles me mandaram recorrer ao SUS. Como a minha gestação é uma gestação com 38 anos e ela é considerada de risco, eu não tenho aonde fazer uma cesárea. Eu vou ter que esperar entrar em trabalho de parto para ver se o SUS vai autorizar uma cesárea para mim. O convênio entre o hospital e o plano de saúde da PM existe desde 2007 e atendia cerca de 150 pacientes por mês, só no setor de ginecologia e obstetrícia. Aqui no hospital e maternidade Santa Brígida, apenas os casos de emergência, como partos, estão sendo atendidos. Os casos de consultas e exames foram suspensos. Isso porque o governo do estado não renovou o contrato que mantinha o convênio entre Polícia Militar e o hospital. E desde novembro do ano passado, deixou de fazer o repasse de verbas. A dívida do estado com o hospital já passa de 300 mil reais. A expectativa do hospital é que o governo faça o pagamento e honra com aquilo que foi acordado e que o hospital, na verdade, venha atendendo como uma deferência para a Polícia Militar, porque o contrato já não existe mais. O departamento jurídico da Associação dos Militares do Paraná já entrou com ações na justiça contra o governo do estado. Nas mãos da advogada, a sentença favorável do Tribunal de Justiça. Mas, na prática, a decisão ainda não vem sendo cumprida. Nós pedimos um reforço da multa diária e acreditamos que, inclusive, essa desobediência é crime e que é passível, inclusive, de prisão. A falta de repasse de verbas do governo do estado também atinge o hospital militar do Paraná. O policial militar aposentado Mário precisava de uma cirurgia no pé por conta de uma necrose causada por uma infecção. Procurou o hospital, foi atendido, mas não conseguiu a cirurgia. Não tinha antibiótico, não tinha médico especialista para fazer esse tipo de cirurgia e nem para tirar os pontos do pé não tinha médico ali para fazer. Silvana é mais uma paciente que sofre com o descaso na saúde. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, mas teve o tratamento de quimioterapia interrompido no Centro de Oncologia do Paraná, entidade cadastrada para atender os pacientes do convênio militar. Ao mês, ela foi informada que, sem o repasse do governo, a clínica também suspenderia os atendimentos. Sei que essa doença não tem cura, mas pelo menos a gente pode ficar um pouco mais com os filhos da gente. O Comando-Geral da Polícia Militar informou que existem problemas pontuais no hospital e que eles estão sendo resolvidos, mas que faltam, sim, equipamentos e produtos de limpeza. A Secretaria de Fazenda enviou nota afirmando que fez uma programação de pagamentos em atraso. A previsão, no caso dos hospitais, é de repasse dos recursos ainda esse mês.